Fala galera, aqui o Fala é a Débora Teixeira, a Débora e hoje vamos falar sobre os próximos lançamentos de filmes aqui no Brasil. Mais hoje, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. No dia 17 de outubro, escreve a Malévola, Dona do Mal. Aurora aceita se casar com o príncipe Filipe e é imediatamente acolhida pela rainha, sua futura sogra, representada por Michelle Pfeiffer, como se fosse sua própria filha. Reboltada com esse Malévola, interpretada por Angelina Jolie, se opõe ao reino e une novos aliados para proteger as terras mágicas que compartilham. E um cinema perto de você e para ter uma amostra de como será, vamos ver o Crêner. Mais antes, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e valeu! Sim! Vistas! Eu tenho um pouco de notíso. Não... ...mai amourinho. O que é isso? Você é a real mãe. Hoje, eu considero Aurora... minha própria. Não há união! Não há um casamento! O que você fez? Vamos embora agora. Aurora! Maleficent é uma threat a todos. Nós vamos fazer o nosso melhor para proteger você. Bem, bem. Uma nunca pode ser muito cuidadoso. Não, não, não! Isso não é você! Você não conhece mim. Você não conhece mim. Para cuidar seu próprio. Não. 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 Obrigado.